Oi gente, tudo bom com vocês? Gente, hoje minha mãe me deu de presente de Natal o meu tênis de LED Esse tênis de LED eu queria muito e minha mãe comprou Pra mim passar esse ano brilhando Tem essa luz vermelha, verde, azul, amarela, um azul meio que marinho, um azul fraco Um roxo, um branco, um branco piscando, colorido e esse colorido assim que é o mais rápido E depois desliga Agora eu vou apagar as luzes pra gente poder ver vocês verem brilhando Aqui gente Gente, é super bonito, eu gostava, eu sempre olhava as youtubers com esse tênis, eu amava Tipo quando a gente, quando a gente vai andando sempre é um tia, todo mundo fica olhando né Nossa menina, você tá andando pro negócio brilhando, mas tipo Natal né gente, Natal é pisca-pisca E eu falei, mãe eu quero um tênis de LED pra usar no Natal E gente, foi esse vídeo, espero que vocês tenham gostado Foi um vídeo rapidinho, só pra vocês verem o meu novo tênis, o meu tênis de LED Então mas vocês tem que gostar, se vocês gostaram, não deixem de deixar o seu like, o seu curtido Se inscreva aqui no canal aqui embaixo pra não perder nada Beijos, tchau 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 Tchau